Ah não! Revoadas! Revoadas! Estão aqui! Acaba com eles! Eu esqueci que a gente tinha parado essa belezinha aí. Como é que você achou que a gente cresceu? Nossa, caiu todo mundo aqui! Estou sangrando! Levanta aí, bote! Estou procurando uma arma desse aqui É que elas estão fazendo zero foda isso Eu salvei o cara e eu peguei Levanta, bote! Estou fazendo munição aí Vou jogar uma carta de munição aí Achei uma aqui Achei Só tem só tem um Parece que tem uma que está quase Achei 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 Não vai dar certo obviamente porque é Gears of War Achei 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 Ah, não. Nossa. Ih, eu vejo que você morreu ali. Olha pra você. Olha pra onde a tira. Cuidado com os caras da Serra aí. Tá vendo, Matheus? Tô sozinho aí. Tá vendo? Tá vendo? Não tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos! Opa, moleção! Jairo, vem! Vamos alcançar os atentos! É, tá osso munição nessa parte aqui É, né? Pode ficar tranquilo, quando o jogo ficar generoso de munição a gente sabe que vai jantar tanto contra o bichão daquele dinheiro Eu tô aqui na pistola fiel Essas armas que eles estão usando é muito bosta Aquelas armas de choque do corte do jogo Tá ali, vamos seguir o kit Patrick, Bert, a gente vai levar o satélite de volta pro hangar agora Boa, ainda estamos decodificando aqueles arquivos antigos, mas está rolando Alpa no bote, encontraremos seu foguete em breve Beleza, a gente está a caminho Então aqui é um lugar que não dá pra enxergar nada Estou indo, a lanterna, a polverna, não sei se Aqui, olha Acho que aqui é o caminho, deixa eu ver se tem munição pra cá A gente veio da... aqui, né? Uhum Então aqui... Esse jogo tem um problema de transição de aninho, não serve se não É, tem nada, deixa quietos É, tem nada, deixa eu ver se tem um problema de transição de aninho Tem uma coisa aqui... Negócio seu aqui Aonde? Peguei aqui Ah Quanto? Vamos Vamos Chegando no hangar, temos um jeito de chegar lá fora Calma, Kate, a gente está sem munição, velho Discurso do Major, traduzido para Tyrusiana Que é o Major Garrompadour Que o General Eagard III que está morto Esse foi o homem que não trouxe vitórios iguais a essas repúblicas por décadas Quem sabe ainda que seu último pedido e seu leito de morte foi de que nunca nos curvasse a gente seja ó Ainda assim, aqui estamos nós Liberados por esse Iori Destenco um covarde, um fracote, um homem intelectual Um homem inefetivo Ele quer que acreditemos que a única forma de prosseguir é nos submetendo aos chacais com os quais lutamos a vida inteira Ele quer que sigamos um sujeito como o Major Tolly O fracasso de Anvilgate Um homem enganado pela CGO antes que agora foi enganado novamente A vitória está mais próxima do que nunca, mas eles não querem que vocês saibam disso Dirão que não há esperança para a causa Por quê? Porque eles estão com medo, medo dos chacais da CGO Mas o mais importante, eles estão com medo de vocês Ele sabe que no peito de todo filho orgulhoso dessas repúblicas há um coração forte e uma determinação de ferro Nada disso será destruído, não hoje nem amanhã Hoje, meus amigos, vamos mostrar nossa determinação Cadê a munição para determinação? Me ajuda aqui Me ajuda aí, bot Os 32 points daify Muito cover aqui, que vai ter briga Atravessa o hangar de novo Servindowash Volta, a gente tem que descer. Opa, achei a munição. Não quer o arquinho bom? Nossa, a bagaça tem, acho que, menos de 20 tiros. E lá vamos nós. Tem um cara lá em baixo, cuidado. É o campo? Volta aí. Surpresa, motherfucker. Acabei com eles. Beleza, eles caíram. Vamos continuar, Del. Parece que está tudo certo. Quente, só para constar, independente de a gente fazer o martelo funcionar, estou feliz de a gente chegar até aqui. Se a gente não quiser o martelo funcionar, não vai encarra-se. Beleza. É felicidade. Não. Não. Uma granada ainda é a troca... Ah, não, aquela é a frag. Troca esse indian. Inimigo está aqui perto. Cuidado. Eu tenho uma minigunha. Aí, quem porra é essa? É o Carrier! E ele não está sozinho! Para trás! Para trás! Dispare! Não deixem empurralar a gente! Continuem atirando! Chatão esse bichinho! Perfeito! Você vai abrir o peito! Não dá dano. Abre! Não, não, não. Não. Abaixa a balança. O que é isso? Está pegando fogo, bicho. Lançando granada de fragmentação. Lançando granada. Não era para tocar alguma música, não sei. Um silêncio. Um silêncio aí também. Opa! Aqui não, tem que perder isso aí. Apenas um silêncio, que é usado. Apenas um silêncio. Aqui não, não. Vai explodir! Lançando fogo! Você já era! Que inferno! Quando o Carrie explode assim? Ah, basicamente. A nossa saída é em cima. Vamos subir. Acho que parece ter coisa, não tem nada. Nada, nada, nada. Essa porta é pra você, Matheus. A munição que eu peguei tá aqui nessa parte. Elevador, por aqui! Suba! Sempre bom o delivery de munição em gears. E lá vamos nós. Quem diria que montar teu peixe seria tão difícil? Vamos lá. Cientistas. Cientistas espaciais. E... Momento que já tem usado a expressão... Mandar tudo pro espaço. Acho que a gente tem um probleminha aqui, ó. Tá vendo? Entendi. É, pega no pé do foguete. Faz jeito. Nossa... Esses caras estão procurando um waypoint, mas não dá pra jogar. Ah, só pra constar. Os urmocinhos da estrada. Tem que ser onde colocar um voo de lá, por um tempo da elevador. Você tem vista do foguete? Sim. Está em uma plataforma ao leste, além do Mar de Dunas. Há uma ponte férrea bloqueando o caminho, mas não se preocupe. Meu povo vai em sala para vocês. No deserto encontrem os trilhos do trem. Aí vocês saberão que estão no caminho certo. Entendido. Beleza. Vamos pro bote. Quer saber? Vamos pro bote. O trabalho aqui está terminado. Espera, não é aqui que sai? Ficou por essa mina aqui, ó. A gente desceu aqui, ó. Volta aí. Dá pra ir por aí? Achei... Munição vermelha aqui. Tem que dar a volta. Acho que não tem porta se eu vim pra cá. É. Mas... Não arma, eu quero a munição. Tô indo. Tô levando uma entrega. Obrigado. Ah, sem ofensa, mas eu tô um pouco confuso. Não tem nada pra gente fazer aqui, né? Fala... Fala antes de você ficar com... Aí, pera. Ainda tá aí? Quero te perguntar uma coisa. Não. 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 É claro que eu ainda tô aqui. Tá, o que te impediu de lançar o martelo? Os problemas comuns que duzentos patriotas dedicados enfrentam quando tentam derrotar trezentos covardes. Vocês sabem que podiam ter aceitado o armistício e poupado muitas vidas. Tenho um provérbio de Goraznaya pra você. Uma guerra justa é melhor do que uma paz injusta. Então quantos provérbios de Goraznaya justificam a guerra mesmo? A maioria deles. Tch. Pra ver o Mr. Horn, apõe. Beleza, vamos sair. Mais uma porta dentro. Né mesmo? Tá bom, apõe uma porta individual, por que toda hora tem que ser porta dupla? Tempestade agora, fica vendo. Pra mim deu ruim de testura que a porta fechou depois que eu passei. Minha arma era um fantasma. O comandante da base não os afetou. Mas a ponte em si não é içada há décadas. O que você quer dizer? Tá achando que o seu pessoal não vai dar conta de ele? Imagina que estacionou a parada, velho. Não, eles cuidam mesmo. Mas a ponte, ela tá velha, enferrujada e... Quando vocês estiverem passando por baixo dela, não demorem. Entendido. Beleza. Você ouviu ele. Vamos pra ponte. Então, esse Pedro. De onde o Pedro conhece ele mesmo? Aparentemente, o Pedro serviu na CGO a fronteira. Ele era na CGO? Quando? Não sei direito, eles não pareciam muito empolgados em falar sobre isso também. Vem. Vamo passar a ponte e ir pra aquela plataforma. Ponte do trem. Vamo pra Minas agora. Vamo ver esse trem aí. Vamo ver esse trem aí. Pasco. Sendo de Pasco. Você sente alguma, sei lá, conexão com esse lugar? Não. Honestamente, fico feliz que os meus pais tenham criado o juízo e ido embora. Tipo, crescer aqui no deserto, tirar a vespa de areia do calçado? Tô fora, irmão. Você sabe que isso nem sempre foi um deserto, né? Grande Paz era um litoral. Muito antes de eu nascer, parceiro. Hummm. Hummm. Tomara que os Lomandos do Peddly consigam erguer a ponte. Lá vai Ala. Bom, ainda não soltaram. Isso é bom, né? Conseguimos passar. Vamos para a plataforma. É, acho muito desperdício de desempenho, fazer um lugar cheio de nada Ó, ponte do trem tá marcado como objetivo Tá não, pô Objetivo era passar embaixo da ponte, a gente passou Tem metade de vento agora O lado positivo é que vamos ver como essas formações arenosas são feitas Isso não é tão positivo, DEL Shazen Nossa, não tá levando tantos anos que nem o meu personagem Sim, a tempestade quase matou a gente se não tiver saído Nossa, o raio cai e instantaneamente cria uma coluna de vidro Não é vidro isso, não sei lá que foi essa É esse Não é não, é preto mesmo Que boa O que quer dizer, já aconteceu cair no deserto de uma praia com areia certa Beleza, passamos pela tempestade Ok, pera na direção ou condução ou uma delação ou eles não vão jurar a direção, eu bate em tudo A gente está perto de uma torre sem lançamento. Ei, olhem só! O foguete está lá. Aquilo está montado em um tipo de trem? Então é assim que a gente vai voltar ao hangar. Vamos embora. Nosso foguete está apontado para a direção errada. É por isso que você chegou a montar até fora. Ah, olha só se não é a porta. A porta dupla. A maior invenção de Mears. De vez em quando não. Porra, tinha a porta individual também. A gente lutava. Certo. Como é que a gente vê essa coisa? Começamos achando a sala de controle. Inimigos, cuidado. Sim, sim. Opa, ele tem Lancer. Vai, vamos. Vira a gente! Sabem o que fazer, Del? Sim, sim. Grava aí, pô. É o que nem era para controlar ele, então... Acho que eu errava. Granada de fragmentação! É, tentei enxergar ele para salvar. Ah, estou te vendo. Vem sair. Te devo uma. Os caras estão morrendo aqui, velho. Os caras estão morrendo aqui, velho. Olha, deixa eu morrer. Eu morri me vendo, moço. Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Merigna está difícil aqui, velho. Nem aquece a dele. É, eu morri. A merigna do cara nem aquece, parça. Ok. Pior que eu fui percoço. Eu esqueci de trocar isso que eu faço de controle. Segura do outro lado e vamos entrar lá. Aí, mas eu vou controlar o inimigo. Só que eu ganhei a granada de choque. Certo! Como é que a gente vira essa coisa? Começamos achando a sala de controle. Ei, ei. Suar. Perfeito. Vai ter a liberdade. Espera. Deixa eles virem para a direita. Coloca essa aqui ainda não. Deixa, deixa. Eu sei, eu vou esperar a vinho de município. Tem algum elevador chego, saio. Chegou alto. Ih, caralho. O outro aqui, olha. O da minigrame que chegou. Chegou aqui, olha. Estou indo. Ele vai me ver, ele vai me ver. Virou a gente! Agora vai agulhar. Agora vai agulhar. Granada de fragmentação! O que eu acho que é bem? Associação! Não, não. É o que? Não. O que essa? O que é bem? Foi o N1, socorro, eu tava controlando Ô caramba! Eu vou cair aqui Beleza, o cara explodiu o barril, o cara é mais da morte Eu ainda choquei Era aquele barril que eu falei pra você ficar com ele Você colar do lado Quando você tiver que terminar de controlar ele Você cola do lado desse barril explosivo Certo Como é que a gente vira essa coisa? Começamos achando a sala de controle Ei ei Zord Perfeito Tô esperando o momento Eu acho que eu tenho uma finalização Mesmo que eu tenho stack Você tem aproximação stealth? Ah, stealth? Que? Vai para recon Olha o elevador, tá vendo o cara ali Se liga É que o blog se esparriu aqui depois que eu vou usar ele Sabe o que fazer, Del? Imune, divertido Eu joguei skill, ele deu animação de controlando E o bicho não controlou Mas que você tem que esperar sair do elevador Pode ser Segura do outro lado e vamos entrar lá Certo Como é que a gente vira essa coisa? Que porra de pegar garra, amigão Troca a minha lança ali Que porra de pegar garra, amigão Tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Ele não viu só que é amigo dele aqui, imagina Espera ele sair do elevador e você controla Eu sei, recua Aproveita a camuflagem e recua Ah então Certo Você está atacando É? Ah Que divertido Ele faz animação Deixa a cat contra controlar esse bicho aí Vamos matar não Segura do outro lado e vamos entrar lá Quem mudou essa de placa Esperar eles se agravarem e explodir o barril do lado dele já para dar de arrumar O que ele vai sair correndo? 100% stealth Vai indo pegando esse dai, eu vou pegando stealth do outro lado Tá Cadê ele? Vou ser o que está mais É isso Acho que se o cara ver o cadáver ele detecta a gente Tira Tira a gente Sabem o que fazer Delta Alto saiam Desenvolvindo O que está mais forte? Desenvolvindo Eu estou saindo perto dele O que está menos forte? Não 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 Na pedal de... Nossa, o cara tá foda aí. Ah, eu tinha acertado! Ah, segura aí, amigo. Isso é bem útil. Ah, eu tinha acertado. 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 Ah, eu tô bem! Essa aí é chafinha. Vai explodir! Não, tá caindo antes. Pode ficar atirando. Não, tá caindo antes. Pode ficar atindo. Não, tá caindo antes. Medo. Mas eu evito. Não! Mil! Vocês estão gritando é porque tem dano. Tem mais. Que coisa de freio muita ação aqui no chão. Cadê? Ah, mas que merda! O Warden! Ah, não. Vai vir aquele cara de machado lá. Tá com o escudo. E tem explosivo indo pra ir. Cuidado. Cuidado! Perfeito! Cuidado! Candidária! Cuidado! Tô não pegando! Quase nada de bala, na verdade. Essa é a manecinha. Bote tancando o bicho com o herói. Tem que trazer ele pra explosivo aqui. Ah, não explodiu, eu não acredito. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, melhor. Secavou tudo. Secavou pro caralho, meu Deus. Esquiva, se esquiva. Tá tudo travado, melhor. Viu? Controle do Xbox começou a piscar e começou a gravar pra caralho. Gente, eu tô em perigo. Ixi, mano, é isso que eu tô com a capira agora. É bom demais. Não consigo fazer nada. Tá segurando o bicho, enquanto eu tô fazendo churrasco. Deixa eu religar o bicho. Tá louco essa porra. Não consigo fazer nada. Ei! Não consigo fazer nada. É isso que eu tô fazendo. Não consigo fazer nada. É isso que eu tô fazendo. Aproveita, mete a bala. Lançando granada de fragmentação. O barril explosivo lá no final. Acabou o tempo. Poxa, o bicho ta indo embora. Vai lá. Iiii. Vamos ele pra cá. Aeee, pegou. Esse é um bom exemplo de troll. A velocidade que eu to capuflando. Aeee, pegou. Aeee, pegou. Beleza, eu fui. Eu nem sei do que. Ele nem tava perto de mim. Ele te deu um ataque e te jogou pra fora não. Ai, ai, velho. Obrigado controle por travar por nenhum motivo. Segura do outro lado e vamos entrar lá. Controle novo, hein. Residência Xbox com a Ninja. Melhor ficar com o meu controle que ando sozinho. Pelo menos funciona. Certo. Como é que a gente vê essa coisa? Começamos achando a sala de morrer. Nossa, tem que matar todo mundo. Opa, desculpa ai. Esqueci desse cara aqui. Delta, joelho elevador. Saiam! Granada de fragmentação. Vai lá no barril já, velho. Vá mas, não é? Em porque a gente vai atirando daí, tá ligado? Não, tudo bem. Não, tudo bem. Olha o momento. Ei, é. , é. Icariu. A granada de fragmentação. Nanol. Granada de frango! Andou bem! Vamos lá! Cadê o outro bichão que vinha? Ele vem depois que ele pensa as noites. Outro, saiam! Ah, lá no final. Jogaram granada de fragmentação! Granada de fragmentação chegando! Transfriar aqui... Já acabou! Todo menos uma ela aqui! Desgraça! O que você vai dar para a sua humanidade? Você não vai me salvar! Não vai me salvar! Não vai me salvar! Não vai me salvar! A arma dele tá dando nele mesmo, corre corre, vai vir um warning. Ah, vai vir aqui. Ah, vai pegar essa granada aqui. Ah, como é? Granada de fragmentação! Granada de fragmentação! Ãx...? Olha no time que se faz em Mannley. É! Você já está perto dessa banda. Ah! Fale! E aí o final차�erym foi explodir a carne dele. Será que oido é que o preto começou à arma de Tangente abaixo para a sinalha? E eu tava olhando pra ela Para de andar com ele A ideia da topir A ideia da topir Phoenix, vem Eu acho que isso aqui é bem feito Oh, irmão, o robô está contra a terra. Religia! Ué, acho que o robô está com problema também. É que ele ficou sem algo. Me derrubaram. Me ajuda. Granada de fragmentação. Semente machado para uma luta com arma, querido. Nossa, o machado dele é muito bom. Vamos, temos que virar esse trem. Combatezinho de corno. Combatezinho. Preciso de ajuda aqui. O jogador que está em coop é o robô. Abre a porta. Apareceu uma sala de controle. Agora é só acessar os controles. Sala de controle para fazer um assado. É, estou ganhando bastante punição aqui. Só... Um... Eu tenho um homem. Eu tenho um chácaro e você. Um pequeno passo para um homem. Estou fazendo. Ótimo. Agora só resta voltar a montar. Aí, eu acho que esse trem está um passo à nossa frente. Ah merda. Vamos lá, a gente pode alcançar o bote. Shhh. Você não vai fazer eu perseguir um trem com essa merda, né velho? A gente deixou um item lá para trás. Estamos perdendo o trem de vista. Vamos para o bote. A gente deixou o trem lá para trás também. Vamos lá. Beleza, pessoal. Se segurem aí. Vamos lá. Vamos lá. Por que as coisas continuam indo sem a gente? Pede aqui. Pede. O foguete está em um trem indo para o hangar. Pera aí. Como assim? Não tem como. A ponte precisa ser abaixada primeiro. Seu pessoal não pode fazer? Eles não estão mais lá. Por que você mandou o trem voltar sem ter abaixado a ponte? Porque nós... Nós não... Ah, esquece. É a gente mesmo. Baixa ele. Beleza, amigo. Seis mil metros. Ah, merda. Tornada de sol. Gente, a gente tem que voltar para os controles da ponte. E agora? O que acha que eu estou fazendo? Batei. Opa. O trem está chegando pra gente! Não é você, porra. Vamos lá. Vamos lá. O trem está chegando pra gente. Não é você, porra. Não é você, porra. Pensa com esse bote Não tem tudo não Isso ai não é Nossa Três Tornado Espinho Não tem nem para onde ir Vamos 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 Vai 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 Beleza pessoal Se segurem ai Vamos lá Por que as coisas continuam sem a gente Botão de foguete Foguete está em um trem indo para o hangar Espera ai Não tem como a ponte precisa ser baixada Boninha Seu pessoal não pode fazer Eles não estão mais lá Por que você mandou o trem voltar sem ter baixado a ponte Porque nós não Esquece a gente mesmo baixar ele E Foguete E Feliz A gente tem que voltar pros controles da ponte agora Oque acha que eu estou fazendo Passa por debaixo desse bicho A área sumindo O detalhe Abre para a esquerda Tem que ter um Tem que ter um Agora de novo para a esquerda Vai aparecer os dois na nossa frente Nós estamos à esquerda Não dá para abrir para a esquerda Vamos no meio Vamos perder o foguete Se a gente não chegar no controle da ponte Tem dois estrelas no mal Qual é o controle da ponte? É o mais perto 800 É O trem vai chegar antes da gente É um pouco depois O foguete estava parado Estamos quase lá Kate continua Ele já chegou Não Ainda A nevo é O tempo está quase escondido! Granada de fragmentação! Vai lá, vai lá! Cadê o negócio para apertar? É aí! Não tem nada para apertar aqui Acho que é você que tem que apertar Não é meme É um segundo que eu estou matando Os controles da Bolt estão danificados Então vamos baixar ela do jeito de ser Pega o salvo Pega o salvo? Que caralho é essa em que eu estou atirando? O igate gigante Agora ela derra Consegui! Está descendo! Vamos para o lado! Vamos para o lado! Puta merda! Essa! Essa foi por poucos É, passou mesmo Isso não daria certo mais nem isso Se eu soubesse que era isso Não tem nada Não tem nada Eu teria começado com essa ideia Não tem nada Vamos Delta! Derrubem ele! Troca! Um pau, senhor! Descreva tudo Ah é За voilà Pode vir! TáONha chegou a cara da gent Eu não vou deixar, onde vai isso? Meu amigo, da onde está vindo esse cara? Socorro Morre Pô, é o bicho dos dois lados O segredo é ficar recuado, eu controlo o bicho e tiro de perto de vocês Conseguiu, está descendo O bicho vai matar os que está vindo atrás É isso que eu estava fazendo Qualquer arma desse 4 player não tem Não dá pra descontar galera Vamos Delta, derrubem eles Um Bowser Bowser, chama o Mario Um E... Não dá pra descontar Isso vai ser Não dá pra descontar Esse avião do jogo Do lado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com a barriga Oh, f**k. Ai bicho, larga no meu pé Vamos lá Não O sistema se baseia nos faróis de alfa Eu estava aguardando essa informação Até saber que vocês seriam capazes de pegar o foguete Então onde estão esses faróis? Ao sudoeste em um complexo de treinamento de cosmonautas E sobra deixar bem claro Sem faróis, sem martelo da aurora Beleza, já estamos nela Tem mais alguém surpreso com o tamanho do foguete? É enorme Os foguetes são grandes Você faz ideia do coeficiente balístico necessário Para dar conta da resistência atmosférica? Não Só que para lá tem uma montanha É elevado Por isso o tamanho Como é saber tantas coisas que ninguém se importa Continua ainda essa ignorância Não é problema meu Concordamos com alguma coisa Falou Loading Com um jogo de mão aberto Com um jogo de mão aberto O Microsoft não sabe fazer Falei que não precisava ser Essa cidade está me importando até agora O 4 tem um monte de cena de ação foda e a mão aberta Os outros também Então Kate, suas dores de cabeça E agora? Acabaram mesmo? Sim, desde que matamos a matriarcha Ela acessaram Não tive mais nenhuma desde então E essa ideia Que tem sobre a sua mãe ser? Não é uma ideia Eu vi ela Ou eu vi como ela está agora Vai ter que voltar então É, agora é o Esse daqui Eu só vi a reação da Tinkor descobrir que estamos ativando o martelo De novo O acampamento 2 mudou a cabeça dela Claro que não tem nada a ver comigo Enquanto isso Eu fico me perguntando Quem é que azedou tanto a vida dela? Ah! Um forte nada declarado Capitão Phoenix sobre isso O vento morreu por 2 segundos ali Pat, Bert Vamos até o complexo de treinamento Para obter os faróis Bom saber Ficaremos a fortes Eu tava pensando Como toda essa coisa do programa espacial da URI não vazou? Tipo, como a CGO conseguiu manter segredo? É fácil quando a CGO tem o controle dos jornais Quando historiadores precisam que de permissão para escrever livros Segredos? Segredos são fáceis de serem guardados É, acho que... Nossa! Pessoal, olha só essa cratera O que foi que aconteceu aqui? Calma, a coisa caiu A CGO aconteceu Eles dispararam o míssel Lightmass contra nós Quando estávamos quase tomando controle de toda a instalação Peraí, tô confuso A CGO? Pensei que era uma guerra civil da URI Os perdedores não escrevem os livros de história, Vascari Vocês deveriam saber isso melhor que ninguém Tá legal que você enviou minha etnia na conversa de novo Certo, valeu Uma coisa sua Vem galera, esquece aqui em cada cana do mapa Essas melhorias estão deixando... Muito forte Você tem uma tabla de sinal Beleza, vamos ver o que tem aqui Me ajuda Me ajuda a máquina, por favor Beleza, Patrick, chegamos Ouviu isso amigão? Nosso destino está em suas mãozinhas metálicas Procure por um terminal de acesso no escritório de segurança na entrada Terminal de acesso Acho que é só você escolher o computador aqui Eu sei Estou procurando Mania de jogadores Estou ouvindo passas e não é nosso O que é isso aqui no meio? 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 O que é isso aqui? Tem alguma coisa andando aqui em volta da gente É, o negócio está aqui Um jeito de chegar... Ali, ali Viu ali? A janela aberta Aqui onde eu to mirando Buraquinho na parede ali Segue reto que onde eu to olhando Aí Se eu falar Se eu falar Se eu falar que esse trecho é agoniante Por ser em primeira pessoa É o caminho Sabe aquela parte da Subnautica Das naves Que você não gosta Qual nave? Tubinhos de nave que você tem que entrar Ah é, mas ali é porque Não sei sair Então É só que é a mesma sensação Não, mas aqui é linear Tem nem segredo Viu? Eu sabia que o Jack ia conseguir Não tem galho Pede que o Jack decidiu ouvir Ele tá entrando Agora vocês tem acesso total às instalações Tem nada aqui Aí dentro não Aqui ó, munição de lancer Olha a turbina Tirando igual A Ennis Como é? A Ennis saindo do avião E a gente vai lá com Qual doen? Caralho que venta é esse Aqui ó Aí verde Por acaso você não perdeu um condo? Vários na verdade Enquanto contrabandeava armas pra um certo Vocês sabem amigo meu do deserto Podem pegar o que quiserem Ah, tá Entendi Acho que aqui é isso Não acredito que o Bird era um contrabandista Você não acredita que o Bird fez algo secreto? Sério mesmo? É... Não é desse jeito Que merda hein? Que merda hein? O cara fala nada de Swarmer Aí eu viro a curva aqui Tem 5 munições Com certeza não vai ter nada de Swarmer Ah Falando no diabo Olha quem tá aqui Aí vem um Sion E tem um Vansion também Um canho crujento Vamos lá acabar com esses babacas Do bem Que funciona que vou pegar uma criatura Tipoadow Está eliminado Nhu Temos cuida seu jeque Para que eles saiam! Por que eu vou ter que usar aquele jeito aqui nele? A gente me alcança Vai explodir! Aqui em cima! Eu vou botar o padrão de execução Alguém vem atrás! Atenção! 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 Me ajuda! Eu quero ir com melhor armas! As fusões do Swarm foram detonadas! Espera aí! Acho que foi estranho! O que eu disse? É! Vamos lá! Continua! Beleza! Seria ótimo! Os fusões do Swarm foram detonadas! Realmente isso não tem como ficar não estranho! Realmente isso não tem como ficar não estranho! Aí! 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 Você viu isso? Não! Eu abri essa porta sozinho! Vai chover! Um pequeno passo para o homem Um grande passo para a humanidade Tem um negócio seu aqui e uma munição para mim aqui Uau! Dragens espaciais pintados! O programa espacial da URI era tão avançado! Acho que a gente vai ter que sair de astronauta lá fora Então olhe! Execuções com o TIEC aumentam A recarga E a minidade! Como eu faço essa execução com ele? Acho que o que aconteceu está controlando alguém! Espera! Todas as saídas estão bloqueadas! E agora? Tem um negócio seu aqui! Para abrir a saída! Aqui em cima! Lá na frente! Isso é muito R2! Depois o cara vai com as mãos sem isso A gente pegou! Isso não funcionou não! Tem outro! Tem outro desse lado aqui! Onde que está o O? Aí! Você foi um para a esquerda! Olha para a direita! Aí! Conseguiu! Vamos torcer para agora funcionar! Doeu ou passei! Eita! Agora o robô vai ter que trabalhar! Tem outro negócio para levantar aqui! Aparentemente é! É tão bom estar aqui! Tem outro negócio! Terreno superior! Essa foi difícil! É a nossa saída! Reparam que a gente deu uma volta... Por causa desse negócio! A gente pode sair por aqui! Sim! Totalmente necessário! Se você sair aqui eu só for! Pelo menos alguns divisos não estavam convocidos! Eu não... É! Vem toda essa galera aí! Você voa ou não? Se eu voar rápido! Cuidado! Tem alguma placa de metal! Dez vezes a mesma coisa que eu! É muito mais... É a armadura! Deve ser! Tem esse negocinho no voo aqui! Lancer GL! Granada! Espera! Tem mais vindo! Não! Não por muito tempo! Eles caíram! Vamos entrar! Tá bom! Tá bom! Se continuar assim tá bom! Ah não! Me ajuda a abrir! Me ajuda a abrir! Mano será caçado! Mostra o seu caramba! Que derrota! Imagine virar protagonista do jogo e precisar de abrir tudo pra abrir a porta! O que eu queria fazer um protagonista nesse jogo? Como é o robôs? Eu só fico parado vendo vocês fazendo tudo! Então! E você e você a gente não fazia a metade das coisas! O Jack sempre foi protagonista desde o primeiro! A porta é aqui ó! O G, E, F! Ative a centrífuga! É aqui é você! Sim velho! Aí todos com esse robôs ele vai levantar! Não! Porque eu tô camuflado! Quando o meu personagem camufla... Não acredito que esse trampolho funciona ainda! Tem que girar o braço aí! Vai lá! Aí! Pordou os bichos! Aí! Aí robô, o que você fez? Essa coisa é mais velha do que você cara, onde é que não faz milagre? Que tal um trem de EV100? Bom, tem alguns controles na base É, deixa eu falar O que dá pra não morrer aqui né? Beleza, o negócio acerta aí embaixo, não tem cheiro Não tem nem altura pra acertar e pega Por isso que... Esperem aí, deixa que eu faça isso Nossa velha, não é possível Ah é porque não é só a bolinha, tem uma parada embaixo dela Ai todo mundo me chutando aqui Agora eu fui, agora eu fui Agora eu fui, agora eu vou Agora pega esse cara aqui Nossa, o que tá acontecendo? Pelo menos eu tô no chão Morreu do Mateus Eu tô... Ah não, foi mirado pelo robô E eu tava no combate frenético com os robôzinhos lá Eu tô no chão Não quero lembrar aqui E... E eu louco Passa rápido Eles são ativados Ei, pra mim não tem diferença Disculpa essas folhas Eu tô no chão Eu tô no chão Eu tô ferida Eu tô no chão 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 Tá, agora vamos parar essa coisa Del vai morrer Meu deus, o Del tankou a parada Aperta o control de Del Me ajuda, precisamos juntar ele Até para puxar lá, ele precisa de ajuda, tem duas mãos Eu vou ficar segurando essa arma Eugênica Fácil e perfeito Mas o que? E aí E aí E aí E aí E aí E aí